Música Você sabia que no mundo o Brasil é um dos países que mais produz lixo eletrônico? Não tem tanta divulgação, mas a gente sabe que é um dos que produz mais. Eu sei que a gente produz bastante lixo e a gente não despeja em locais adequados, na verdade. O brasileiro não é só o lixo eletrônico, o brasileiro desperdiça outras matérias também, ele é campeão nisso aí. Por falta de educação. Conforme um aparelho atual chega às lojas, outros são aposentados. Assim, o que era artigo de luxo vira problema. O mesmo acontece com computadores, videogames e câmeras fotográficas. No mundo, a geração anual de lixo eletrônico atingiu a média de 40 milhões de toneladas. Se continuarmos assim, a expectativa para 2021 é que a produção de sucata chegue a 52,2 milhões de toneladas. No Brasil, somos o sétimo maior produtor do mundo, com a média de 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. Em agosto de 2010, foi criada uma lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A iniciativa promove o hábito de consumo sustentável, o aumento da reciclagem e a reutilização desses materiais. Mas o que fazer com esse tipo de lixo? A partir de 2014, nós criamos o primeiro ecoponto fixo de Natal, onde facilita para quem tem computadores, celulares, impressores, ter um local realmente adequado, um local realmente adequado no município para descartar esses materiais. E a partir daí, a gente foi desenvolvendo algumas parcerias com algumas empresas, algumas instituições. E hoje, nós temos em média de 10 ecopontos distribuídos por toda a cidade para recolher de forma gratuita todo esse material. Este empresário do segmento eletroeletrônico participa de campanhas de conscientização sobre o tema. Ele recebe os produtos que, depois de certo tempo de vida, virou lixo. A gente não pode sempre só deixar o setor público ter a obrigação de fazer as coisas. Se a gente vende o produto e a gente tem o cliente como consumidor, se a gente sabe que esses produtos descartados inadequadamente, eles vão causar danos à saúde, Então, eu acho que não é nada mais do que a nossa obrigação de reconhecer isso e poder descartar de forma adequada. Este músico, morador do bairro da cidade da Esperança, costuma fazer o descarte junto a empresas de reciclagem. A gente deixou um material eletrônico, que eu vi agora que ele... A gente já veio outras vezes aqui na reciclagem e não era separado o lugar. Então, sempre que possível, a gente acredita em dar esperança para a cultura em Natal, a cultura cidadã da reciclagem. Passada a dica, agora é importante que você faça o descarte corretamente do lixo eletrônico. Natal possui 10 recopontos permanentes. Anote aí. IFRN, UNIRN, UNIFASEX, UERN, Shopping CC AB Sul, Partage Norte Shopping, Receita Federal, OAB, TCE e Miranda Computação. Faça sua parte. O meio ambiente e a nossa saúde agradecem. FM Fala.